Outro dia, aqui na Avenida das Américas, aqui perto de onde eu trabalho, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. De noite, um carro. Vamos lá, é uma pista, são duas pistas. Uma de ida, outra de volta, tem um canteiro, tem um vale, tem uma vala assim entre as duas. Então são pistas bastante grandes, são três pistas de um lado, três pistas do outro. Na verdade são quatro, são seis pistas de um lado e seis pistas do outro. Três de alta velocidade no centro e três de alta velocidade na lateral pra ir e pra voltar. Então só falando de uma avenida bastante larga. Esses dias à noite, saiu um táxi do shopping, pegou um passageiro e tava num sentido, na pista de alta velocidade. E no outro sentido, um carro atravessou o canteiro, desgovernou, perdeu o controle e bateu de frente no táxi, matando o piloto. O motorista do táxi. O motorista do carro desgovernado, claro, foi atendido, mas depois foi submetido aos exames e não tava embriagado, não tava nada na IML, etc. Morreu. Notícia do dia seguinte, né? Notícia do dia seguinte, dando a notícia e foram entrevistar populares. E uma familiar falou assim, histérica, Justiça, tem que prender, onde é que tá a justiça? A justiça tem que ser feita. Aí eu parei e pensei aqui, que justiça, meu Deus do céu. Olha, acidentes acontecem, você tá entendendo? Se o sujeito tá andando de carro, perdeu o controle, por qualquer motivo, né? Perdeu o controle, atravessou a pista, matou outra pessoa. Isso é a vida um pouco acontecendo, as pessoas morrem, né? As pessoas morrem. Não é isso? Mas não tem que ter essa ideia, essa ideia louca, ou seja, aparente, não é nem parente, é uma pessoa distante, querendo justiça. Uma coisa de histeria sem fim, você tá entendendo? Isso também não tem a ver com temperamento. Isso tem a ver com uma noção acerca da realidade completamente maluca. Nunca parou pra pensar um único minuto que a pessoa morre, né? E que às vezes a pessoa morre por um acidente. Acidente acontece, não tem nada, não aconteceu nada, ninguém tem culpa, você tá entendendo? As coisas acontecem, é assim. Tô passando, é a mesma coisa, mas só tô passando numa rua, cai um galho de uma árvore na minha cabeça e me mata. Ah, justiça, a prefeitura que deixa as árvores aqui no meio, né? Agora, enfim, no limite, no limite, no limite, no limite, no limite, claro, sempre tem um culpado, chama-se Adão e Eva, né? Pecado original, daí vieram todos os males do mundo. Se quiser ficar rastreando fonte de males, entende? Eu tô andando, caiu um galho na minha cabeça e me matou. Isso acontece, deixa o mundo é mundo. As coisas saem um pouco do que as pessoas acham que é o controle, não tem controle nenhum, né? Entende, Douglas? Então, assim, uma coisa é essa característica mais fria, né? Ou mais calma, por assim dizer, pra receber as questões ou os dramas, isso é uma coisa. O outro é fazer disso uma justificativa pra falta de empatia, pra falta de carinho, pra falta de cuidado ou pra histeria, pra injustiça, pra você não ser uma pessoa razoável e sensata. Entende? É aqui que eu tô hoje. A gente tá falando de saúde mental e temperamento. Uma coisa é o temperamento, outra coisa já é o que fugiu, já não tem a ver com o temperamento, tem a ver com a disfunção, isso tá sendo disfuncional. Uma pessoa que sai à rua procurando microfones pra pedir justiça porque um carro desgovernado acertou um motorista, isso não parece razoável absolutamente, né? Ou seja, se o motorista realmente, o que perdeu o controle, tivesse bêbado, tivesse embriagado, coisa do tipo, ah, não, tudo bem. Então, temos aqui a hora que vê aqui o que a gente vai fazer e você ganha. Mas não tava. Você acha que o sujeito que o carro tá desgovernado, ele gostou, não, ah, mirei ali, mandei... Não, o carro quebrou, perdeu o controle, uma poça, deslizei, não sei o que aconteceu. O carro desgovernou, foi pro outro lado. Não é isso?